Bom pessoal, vamos falar sobre campanha. A campanha Júlio Amarelo está acabando e hoje é o dia mundial de luta contra as hepatites virais. Em várias cidades da nossa região estão sendo realizadas ações de orientações e testes rápidos das doenças. Em Birigui, por exemplo, o dia começou movimentado no prédio da Secretaria de Saúde. Olha só. Logo cedo já tinha gente na Secretaria de Saúde de Birigui aguardando para fazer o teste rápido de hepatites. A Dona Maria vem todo ano e desta vez não seria diferente. Ontem até escutei no rádio dessa campanha e resolvi vir fazer. É muito importante cuidar da saúde. Em várias cidades da região, ações de intensificação, prevenção e educação sobre hepatites virais foram realizadas neste mês do Júlio Amarelo. Hoje, como é o dia mundial de combate às hepatites virais, nós estamos realizando essa intensificação para que as pessoas possam realizar o exame e saber se possuem a hepatite ou não. O teste é simples, não precisa nenhum preparo, jejum. É feito uma pequena pulsão no dedo, coletado uma gotinha de sangue e realizado o exame. Valfredo não se importou em acordar cedo, em pleno sábado, e veio ao centro de testagem e aconselhamento de Birigui para garantir que a saúde fique em dia. Para prevenção, né? A gente faz os corre por aí, tem o corre no dia a dia, né? Então acho que é importante fazer, sim. Do lado de fora da sala, seu Jandoí aguardava o resultado do exame. Pela primeira vez, ele fez o teste da hepatite e deu para perceber que, por aqui, ele adquiriu muito conhecimento. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu não pensava, né? Se cuidar um pouco. Hoje, eu estou na idade que estou, eu me cuido. Eu espero que a surpresa seja para não ser nada. Olha, essa programação especial do dia D, como nós vimos na reportagem, acontece hoje no CTA de Birigui, até as 4 horas da tarde. Em Guararapes, também hoje, até as 3 da tarde, todas as UBSs vão estar abertas para oferecer testes rápidos para as hepatites B e C. Então, aproveite.